Olá a todos sejam bem vindos mais uma vez ao meu canal e hoje aqui pessoal mostrar para vocês uma estratégia né uma tática bem básica ela já é bem conhecida jogadores mais experientes tá eles já sabem como é que se faz isso aqui é bem básico mesmo porém justamente por isso não é difícil de fazer tá consiste basicamente em criar um acesso um acesso para evitar uma jogada boa do seu adversário que seria isso aqui ó um exercício é um exemplo normal que acabou servindo de base para esse exercício vamos começar aqui vou acelerar porque não tem nada que a princípio queira mostrar tá só que a vontade das peças pretas porém o que eu tenho a mostrar mais adiante tá mobilidade total das peças pretas aqui e agora as peças pretas jogam aqui na B1 e a branca branca faz isso daqui na G7 um ataque diagonal tá no meu outro vídeo um deles eu falo sobre jogada forçada e jogada semiforçada tem diferença de uma coisa para outra pessoal que é que acontece aqui antes de mostrar o que eu ia falar a princípio vou mostrar isso aqui também serve para vocês que não sabem ainda é as peças pretas vão fazer um ataque semiforçado aqui o ataque semiforçado você tem no caso as peças brancas teria opção de jogar qualquer outro lugar mas ela vai acabar optando por jogar onde as peças pretas querem que ela jogue para porque se elas não fizerem isso vai acabar perdendo o jogo de uma maneira mais catastrófica na jogada forçada não é pelas regras do jogo você só tem que jogar naquele lugar já que não pode optar por passar a vez e se você pelas regras do jogo só tiver um lugar para jogar é lá que você tem que jogar mas a o legal da jogada semiforçada é que ele dá opção para o adversário jogar outro lugar mas ele não joga justamente por isso pela força dessa jogada né que seria isso aqui ó peça preta fazer uma jogada semiforçada aqui na 3 novamente semiforçada porque porque as brancas pelas regras do jogo tem outro lugar para jogar pode jogar aqui na h2 pode jogar na g2 pode jogar aqui na i1 pode jogar na c1 ou pode jogar na b2 porém para evitar perder o canto aqui na 8 as peças brancas vão querer jogar na 2 para tirar essa peça preta aqui ó da 3 certo e vão fazer isso daí porém a peça preta ao jogar na 3 reparem de novo deixou uma peça preta aqui essa peça branca vai ficar aqui na c3 reparem isso certo a peça branca em vez de extrair ela com medo de perder o canto na 8 defendeu jogando na 2 e com essa peça preta o que acontece a peça preta vai pegar lá embaixo tá na h8 estabilizando todos esses discos era uma borda desequilibrada para passar por uma borda totalmente equilibrada e estável reparem também que todos esses discos aqui estão preto reparem isso aqui tá ou seja quando a peça preta joga aqui na h8 a peça branca nem sequer pode entrar na g8 reparem isso não tem disco branco nessa coluna a peça branca pode jogar em qualquer outro lugar pode jogar aqui na na i1 e a peça preta estabiliza lá embaixo na g8 reparem o bloco de peças estáveis da peça preta então o que acontece aqui como é que faz para as peças brancas evitar isso aqui parece um problemão né e é um problema mas aí consiste na sua noção de que às vezes é um canto vale mais né do que o outro para as peças pretas com certeza esse canto aqui na h8 sem nada impedindo que faça dois movimentos nessa área acaba virando uma suíndo é uma suíndo né então é melhor que ela pegue esse canto a peça preta prefere se for para escolher prefere pegar esse canto então se a branca tem que defender algum canto que seja esse daqui da h8 não o da 8 o da 8 a peça preta pega mas tem jogadas lá complicadas pode pegar aqui na 8 depois quando jogar aqui na b8 a peça branca vai ter jogado aqui na b7 se a peça preta joga na 8 depois joga aqui na b7 a peça branca vai ter jogado aqui aqui na b8 também tá mas lá é complicado então o que acontece uma das opções peça preta pode forçar a peça branca ao invés de se preocupar com esse disco preto tá da 3 que vai pegar o canto na 8 ela tem que se preocupar com esse daqui ó o da c3 que vai pegar um canto muito mais valioso para peça preta lá embaixo na h8 então ela extrai extrai ainda faz uma jogada sem forçada também porque a peça preta tá com canto ameaçado também a peça preta pode fazer pode pegar o canto lá embaixo tá a peça branca pega o canto na um agora tem uma uma cena de equilíbrio aqui tá mas o que acontece a peça preta sabe que o canto na h8 ainda é valioso porque mesmo pegando h8 ainda tem uma jogada livre aqui ó na g8 tá onde pode pegar esse disco isso daqui também acontece a peça preta vai criar um acesso onde g1 vai cortar essa diagonal uma dessas peças aqui brancas pode ficar preta ela prefere essa daqui tá que não vai dar para extrair a princípio g1 na g1 criou um acesso a peça preta criou um acesso vamos supor que a peça branca faça outro erro aqui vamos supor que ameaça o canto novamente uma jogada sem forçada só que aqui a peça preta já perdeu o canto de qualquer maneira lá em cima mas o que é valioso aqui para peça preta essa peça e esse canto joga lá embaixo peça branca mesmo que pegue o canto a peça preta estabiliza tudo lá embaixo não adiantou de nada nesse conto nessa partida tá que vai acontecer aqui vamos ver aqui olha isso daqui aqui também tem jogado e vai ganhar por 54 a 10 as peças pretas tá então não é muito favorável assim para as peças brancas é deixarem as peças pretas jogarem lá embaixo só que como não vai deixar se não tem como extrair esse disco a princípio não tem como extrair agora vem a jogada que eu tô falando aquela jogada que eu propus a fazer esse vídeo ela é bem básica parece difícil mas não é tá não é difícil primeiramente que aqui mesmo se não fosse mas ainda ajuda o fato de ser uma região ímpar são cinco casas vazias nesse conjunto aqui tá 32 35 a peça branca assim que a peça preta jogar na h8 já que não tem como tirar essa disco preto aqui na d4 tem que ter uma peça branca aqui nessa coluna só tem uma e essa aqui vai ser revertida tá tem que ter um disco branco nessa área aqui então que a peça branca faz ela cria jogou aqui ó na h2 o detalhe aqui na última jogada é o acesso o acesso esse daqui ó na g3 essa peça branca que vai dar condição caso a peça preta joga lá embaixo um supor que jogar é de jogar errado aqui só você tem uma ideia se a peça preta joga lá embaixo agora a peça branca tem um disco para defender lá defende embaixo ainda constrói uns discos aqui nessa coluna ou seja pode até perder mas não vai ser mais de goleada tá é muito importante isso o que acontece se a peça branca faz isso aqui logicamente a peça preta vai extrair esse disco tá e vai dar na mesma lá embaixo então ou seja jogada não tá completa ainda a jogada não tá completa não basta só criar o acesso você tem que criar um acesso que não pode ser revertido igual a peça preta fez ela criou um acesso aqui nessa jogada aqui na d4 que não podia ser extraído que acontece a peça branca jogou o acesso aqui criou acesso a peça preta jogou na h1 ea peça branca joga aqui na g2 tem duas peças agora para defender casa peça preta nos por joga aqui ó essa branca finaliza lá embaixo na g8 a peça preta pode até extrair um deles extraiu aqui o da g2 mas tem ainda o disco branco aqui na g3 tá então não tem como extrair os dois se extrai o de baixo lá o da g3 essa branca defende aqui e a peça branca ainda tem um canto um acesso aqui ó na g2 para defender lá embaixo tá a não ser que a peça branca r faça isso daqui é a peça preta extrair os dois aí realmente já era né não tem como fazer nada não tem como pegar aqui porém a peça preta vai ganhar 40 a 24 não tem que fazer o que acontece defendendo aqui a peça preta pode continuar a partida vamos ver aqui isso aqui mesmo que dê em derrota pode ser que dê não importa a jogada ensinada 42 a 22 para as peças pretas porém é importantíssimo isso daqui nem sempre vai dar para evitar a derrota porém é importante aprender esse tipo de noção tá este tipo de noção é essencial para você aprender a se defender a partidas que não tem jeito não tem como evitar não vai ter como evitar a derrota qualquer lance aqui a peça branca vamos ver aqui vai perder essa partida porém não vai ser com aquela goleada aquele massacre que vocês viram da outra vez ok é isso aqui e a peça preta vai ganhar por 42 a 22 não importa muito melhor de perder de que perder por goleada tá isso no campeonato vai ser muito útil um campeonato se caso participar de um campeonato existe o saldo de pontos então você perder por 33 a 31 ou por 34 a 30 ou por 35 a 29 é muito melhor do que você perder de 51 a 13 de 50 a 14 de 49 a 15 entendeu 48 a 16 então são placares muito mais amplos então quanto mais você aprende a se defender mais sofrimento né você vai colocar no seu adversário para que ele não vença de você de maneira mais fácil tá esse é um dos conceitos beleza pessoal então é só isso que eu mostrar mesmo espero ter ajudado e novamente se der se foi útil para você que gostei compartilhe se possível comente alguma coisa alguma dúvida e grande abraço pessoal até mais tchau tchau valeu